Boa tarde a todos, agradeço a presença dos senhores, dando sequência só a formalidade de apresentação dos atletas para a temporada de 2018, no total foram 16 contratações, esses atletas já vêm treinando com o Botafogo em especial os quatro desde o final do ano passado, estamos muito satisfeitos com essa montagem de elenco, muito satisfeitos com os trabalhos que estão sendo realizados no campo, acredito que o Botafogo certamente sai aí na frente de outros clubes, sobretudo os grandes clubes do futebol brasileiro que se apresentaram na torre dia de ontem, o Botafogo já vem aí trabalhando desde o dia 20 de novembro, quer dizer, a ideia, o cronograma que foi estabelecido pela diretoria foi bem cumprido, está sendo cumprido e isso nos deixa confiante para que o resultado venha. Apresentando aqui à minha direita o Naira, um zagueiro extremamente experiente, titulado de inerência, disputando a série B do Rato Brasileiro, com três, se não me engano, três paulistas seguidos pelo Ituano, um atleta que vinha já despertando o nosso interesse há um bom tempo, continuamos a conversar com algumas outras oportunidades, dessa vez felizmente deu certo, o Peri também é um outro atleta já com experiência no futebol paulista, CNB também de campeonato brasileiro, o CLA, é um atleta que vem aí para tomar conta da nossa lateral esquerda, uma posição extremamente difícil no futebol brasileiro hoje, as duas laterais, em especial a lateral esquerda, e nós estamos muito satisfeitos por contar com dois excelentes nomes para essa posição, o Mascarenhas que já foi apresentado aos senhores, e o Peri, que vem aí para compor o nosso elenco e dar força, dar lastro a essa equipe, do meu lado aqui esquerdo, o Diego Tavares, é um atleta, é um perfil de atleta que agrada muito o departamento de futebol do Botafogo, para isso basta ver os nossos últimos atletas nessa posição, um atleta que tem um volume de jogo muito bom, uma intensidade de ataque muito boa, ele iniciou a sua carreira como lateral direito, hoje atua até muito mais aberto com o externo ali pelo lado direito, fazendo essa dobra de marcação, quer dizer, um atleta moderno que tenho certeza vai encaixar e ajudar muito no esquema do professor Léo Pai Bondé, e o Daniel, Danielzinho, vem de uma excelente Série B como Itápolis, desculpa, com o Oeste agora de Barueri, não mais Itápolis, atuou, se não me engano, 33 partidas na Série B, o Oeste foi um clube que brigou aqui em cima até o final, até a penúltima rodada pelo acesso, e vem também para dar qualidade a esse meio de campo, a esse elenco do Botafogo, quero dizer a todos, os quatro, que sejam muito bem-vindos ao Botafogo, que honrem essa camisa e que defendam essas cores como defendem a família de vocês, como defendem as suas vidas, e vocês têm total respaldo da diretoria, tenho certeza que vão ter o apoio da torcida do Botafogo para que nesse ano do centenário a gente consiga chegar mais longe ainda nesse Campeonato Paulista, o Botafogo é uma equipe tradicional do Sertano, já chegamos à final e disputamos com o Corinthians, e quem sabe não é a nossa hora de novo e buscar bons mais altos. Não sejam bem-vindos, realmente boa tarde, obrigado pela saudade, e sem dúvida aqui para ajudar, claro que com a experiência a gente acaba ajudando mais, até mais escola de campo, isso é fundamental hoje no futebol, mudar um grupo muito forte, um grupo que se formam como se fosse uma família, e no futebol hoje isso está fazendo muita diferença. E não só eu, mas como temos dois, três jogadores mais experientes também, a gente dá para passar mais tranquilidade, dá para se juntar mesmo e se Deus quiser levar o Botafogo o mais longe possível na hora da edição. Já te perguntei em off, né? Bem-vindo novamente ao Ribeirão, mas só para registro público, qual é a pronúncia correta do seu nome? Naibior. LH funciona como LH? Naibior. R na final. Você e o Pelí, e se não me falo a memória, o Valfrido jogaram juntos uma ou duas temporadas no Ituano, ele de cabeça de área, de volante, e vocês, cada um proporção de vocês. O que esse entrosamento, que já vem de outros anos, pode trazer de benefício para dentro do campo aqui no grupo? Boa tarde. Além da amizade que a gente tem fora de campo, dentro de campo eu creio que a gente vai ajudar bastante. E não só o nosso entrosamento, mas tem jogadores que a gente já acabou atuando junto, como o James também. E dentro de campo vai dar diferença. Como a gente chegou a pouco tempo e não tem muito tempo para terminar, porque a competição já se iniciou no dia 18. Esse conhecimento, essa amizade, eu creio que vai fazer a diferença lá na frente. Naibior, você chegou no Ituano em 2015, o time tinha sido campeão paulista em 2014. Agora você veio para o Botafogo em 2018. O Botafogo, que foi na paulista do ano passado, foi eliminado pelo campeão paulista pro Corinthians. Tem dificuldade de ver o jogo empate aqui. No segundo jogo, o Botafogo acabou perdendo lá. Como você lembra essa sua importância no cenário paulista, sendo requisitado por clubes e fazendo boas campanhas. O que ele faz com a sua trajetória deste ano para o Figueirense? Então, estou feliz pelo reconhecimento. Sei da grandeza do Botafogo. Sei o peso da camisa. Esse foi um dos motivos de eu estar aqui. Sei que o Botafogo sempre chega a decisão. Sempre está brigando, sempre está classificando. Inclusive, no ano passado, estava no grupo do Ituano, onde conseguiu a classificação. E a trajetória do Ituano foi... não era o que eu esperava, mas... Infelizmente, tive duas versões. Versões musculares, onde eu vi uma sequência muito boa de... na temporada que eu consegui fazer... 25 partidas pelo Ituano. Um clube que não tem muito calendário porque é uma coisa muito boa. Mas... retornei. Depois da lesão, retornei. Tive uma boa sequência. Só que mudança de treinador e mudança de diretoria atrapalhou não só eu, mas o evento todo. E espero dar sequência no trabalho que eu venho fazendo lá na reta final, aqui no Botafogo. Então, Nardo, você teve o seu nome em Botafogo, né? Você teve o seu nome lembrado em diversas outras oportunidades, como o Júlio Fuso disse, para vir para o Botafogo, mas anteriormente não deu certo. Por que que agora deu certo? Foi uma proposta melhor? Você resolveu também mudar de área, sair um pouquinho do Ituano para tentar a poluição em uma outra equipe? O que foi determinante para que você acertasse agora com o Botafogo? E Plinio e Raio, é uma produta de saco? Boa tarde. Respondendo até o final, espero que seja, vamos trabalhar para isso. E minha vida para cá mais foi pelo peso da camisa do Botafogo, ano de centenário. Pessoas que estão no clube hoje, diretoria, treinador, comissão técnica, já conhecia, e isso pesou bastante. E por ser o centenário no clube, eu sei que a gente vai pegar lancinho, eu sei que a gente vai fazer de tudo para chegar. Raio, boa tarde. Quais são as suas admissões aqui no Botafogo? Todo jogador que sonha em ser campeão, sair da dificuldade da competição, onde tem grandes equipes do futebol brasileiro, sendo que o Corinthians foi campeão brasileiro ultimamente. Sabemos da dificuldade, mas quero disputar uma final com o Botafogo, quero chegar lá. E depois de eu chegar lá para disputar uma final, a gente vai ver o que decide. Mas o sonho é de disputar uma final, de classificar, e final não tem favorito. Se der, a gente vai desistir o time. Boa tarde. Então, sobre o Pondé, tem pertencimento de trabalho, né? A gente já sabia algumas informações sobre ele, do trabalho dele, até, inclusive, isso pesou muito, né? A gravação de assuntos aqui. A trânsito, principalmente, tem sido muito, muito bom antes e tensos. A gente vai procurando, a gente vai usar o mais rápido possível. E eu espero que a gente possa estar bem preparado, para que a nossa comissão tenha sido bem e bem seguido. Peraí. Peraí. A gente, olhando de fora, a gente entende, por enquanto, um elenco equilibrado, de certa forma. Mas, na tua posição, em especial, há um garoto de 19 anos, que a gente está esturando o seu cangote ali, e querendo desbravar o mundo, com toda a testosterona, com o que o 19 não pode ter. Pra você, em especial, a briga com mascarenhas ali, né? Você, com a experiência e com a novidade, como é que você está encarando isso? Como é que você está enxergando isso? É... A gente quer, de maneira natural. Acho que, durante os treinamentos, cada jogador vai mostrar o seu potencial, as suas qualidades. Eu tenho as minhas qualidades de deficiência, eu tenho as qualidades de deficiência também, né? Mas é um garoto jovem. Um bom jogador. Já percebeu isso na primeira semana que ele chegou. Então, a gente disputa essa liga. A gente sabe que, dentro de tanto, ali, o treinamento vai procurar a bala máxima, porque todos querem jogar, né? E, na nossa posição ali, a concorrência é muito acirrada, porque eles são muito trabalhadores, né? Com uma posição só. Mas a gente deixa para o treinamento decidir, ver que se encaixe melhor na equipe. E, aí, voltando a frente, vamos ver o que aconteceu. Que a advogada procura dar o seu máximo, e a equipe do Botafogo vai conseguir os seus objetivos. O Peri tem o nome de Alessandro Silva de Araújo, nasceu em Palmeiras dos Índios. Mas faça um pouquinho da sua história. O Peri é devido ter nascido em Palmeiras dos Índios. O apelido também é devido à obra de José de Alencarco, Guarali? Olha, nem tanto, cara. É mais a abreviação de um apelido, né? Na infância, eu andava muito com meu irmão. Então, alguns amigos acabaram falando que a gente parecia um casal de Periquitos, né? Então, como eu não conhecia a minha cidade, ele estava com quem é maior que eu. Eu vivei junto dele. Então, como ele já tinha apelido, acabou ficando em mim, Periquitos, né? E daí, fomos crescendo e fomos encerrando esse apelido longo, né? O salve aliado mesmo é Perito. A gente está vendo, nessa mescla, o que foi trazendo de jovens mais experientes. Os mais experientes, na maioria, estão sendo trazidos para o setor defensivo, o setor de marcação. E os mais jovens, aqueles que vão fazer os gols, os meias, estão mais à frente. Essa é a forma certa, você que já foi campeão paulista com o Eduardo, é dessa maneira, se fez parte do elenco do Eduardo, essa é a forma certa para fazer uma boa campanha, seguindo essa tendência? Olha, nós estamos tendo muitos exemplos de jogadores de experiência no futebol nacional, jogando seja na parte defensiva, seja na linha da frente. Então, a gente espera que os treinadores coloquem para jogar, né? Primeiramente, os treinadores coloquem para jogar, mas, se não colocar, eles vão respeitar os companheiros, né? Dependendo da posição que ele vai jogar, quem vai colocar, a gente tem que assumir a bronca ali dentro de campo, e procurar para responder da melhor maneira. Então, a gente espera, a gente fica na expectativa, e isso depende do treinador, a gente tem que trabalhar no dia a dia para que a gente possa ter a oportunidade e a gente concentrar então para conseguir os produtos. E aí, boa tarde, Amanda. Primeiramente, sensacional a estrada do seu apelido. Foge de tudo que a gente já tinha palpitado aqui. Bom, agora há pouco o Nano te perguntou sobre a questão da disputa de posição com o Mascarenhas. Você tem mais experiência, o Mascarenhas vem no gás, na juventude, e vocês dois vão lutar por essa vaga. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas qualidades, que você tem para oferecer enquanto lateral esquerdo, já que é uma posição tão difícil. E quando o Jacuzzi disse isso, a gente vê que não é uma dificuldade que talvez o Botafogo apenas teve. Todos os tipos da região, a gente conversando, têm essa dificuldade de encontrar um lateral esquerdo. Então, o que você mostrou para a diretoria de futebol do Botafogo, o que fez com que eles quisessem você nesse time, nessa posição? Boa tarde. Olha, eu acho que primeiramente, como todo defensor, nós prezamos muito a parte defensiva, nos preocupamos muito. Até porque a cobrança é muito, a responsabilidade é muito. Seja lateral, seja zagueiro ou atribuído. Então, assim, no dia dele a gente procura trabalhar o máximo possível, aperfeiçoar os fundamentos, para que a gente não venha a ser surpreendido. Mas na parte ofensiva a gente procura acontecer os guias atacantes, do mesmo jeito possível, porque já são oportunidades para o jogo. Então, a gente tenta mesclar ali, trabalhar forte na parte defensiva e na parte ofensiva, para que enquanto a gente possa, as coisas possam se tornar mais fáceis. Boa tarde, muito obrigado. Assim, a minha função é lateral, mas às vezes o professor me coloca para jogar na linha da frente. Igual esse ano passado, eu fui utilizado mais na linha da frente, mas é onde, primeiramente, eu quero jogar na lateral, me sinto melhor ali, mas se o professor me optava de jogar na linha da frente, eu vou ficar à disposição dele. Então, agora, bem-vindo. A situação é um pouquinho diferente, né, Carlos? Você escolheu casar no dia 23, a lua de mel imaginamos nós que não houve, né? Porque é Natal, 24, às vésperas, dia de Natal, e dia 26 você já se apresentou aqui. Sua esposa deve estar feliz por você, pela sua profissão, né? Mas, por outro lado, esse lado pessoal, como é que você está concatenando? Ah, sim, até essa data aí foi um pouco complicado, porque na minha cidade, como é pequena, só tinha essa data aí para alugar o pavilhão lá da cidade. Mas, ela entendeu bem, ela sabe da nossa profissão como é difícil nessa situação, né, independente do dia que você tem que estar no clube. E eu passei no dia 23, aí passei o Natal lá com a minha família até 20 e de lá peguei a nossa cidade para viajar. Mas, nesse lado, ela entendeu bem, está feliz junto comigo, e até o ano novo, mas passou no hotel. Eu e ela e mais um companheiro nosso, um cachorrinho, não tem como sair. Mas, fico feliz por você estar vestindo a camiseta do Botafogo, dependente da situação que foi, né, que tive que vir antes. O importante é você estar feliz. Bom dia, eu estava recentemente no Alvaí, estou ali em 13 partidas, e o Alvaí, felizmente, estava sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Como foi toda essa situação por lá? Também, como surgiu uma negociação com o Botafogo? Você chegando agora aqui em Rio de Janeiro? Assim, eu estava no Alvaí, no ano passado, felizmente, não conseguimos permanecer na Série A. Mas, entendemos que é um campeonato muito difícil, batalhamos até o final para permanecer. Mas, durante essas três partidas, eu tentei dar uma melhor para poder ajudar aqui. Até nisso, eu acho que deu a situação do Botafogo, que já estava de olho. Fico muito feliz de eles terem optado pela minha... Desculpa... Por optar por eu, jogador, nessa posição. Então, é agradecer à diretoria, à comissão técnica, por ter me contratado. Diego, o seu primeiro palestão, né? Sim. Queria saber de você, aqui no Botafogo, até o ano passado, tinha o Samuel Santos, que era um jogador que tinha esse perfil que você tem, né? É lateral direita, mas em muitos jogos, foi atacante, foi meia, jogou nessa linha mais avançada à frente, e ele acabou virando um ídolo para a torcida. Até por esse esforço, por essa dedicação, por atuar em mais de uma posição. É uma situação que você pode também cavar o seu espaço aqui no Botafogo, ou, quem sabe, seu novo Samuel Santos, a partida da figurada? Ah, sim. Se o poder fizer isso, vou ficar muito feliz. Mas, primeiramente, é ajudar meus companheiros na posição que o professor me optar. Vou, desde a posição, vou dar sempre o melhor para poder ajudar meus companheiros dentro de campo. e se depois do campeonato for surgindo essas outras coisas, vou aproveitar da melhor forma possível. Diego, boa tarde. Seu primeiro paulistão, queria saber com quais olhos você enxerga essa possibilidade de disputar o maior campeonato estadual do país? Assim, é um grande campeonato, aonde todos estão de olho no campeonato paulista. Então, eu vim aqui para dar meu melhor. Primeiramente, para ajudar o Botafogo. E depois, pensar individualmente, que é poder fazer um bom campeonato para poder ter interesse de outros clubes. Mas, meu pensamento é honrar a camiseta do doutor Vestino hoje, que é do Botafogo. E, vou agradecer lá dentro de campo a oportunidade que eles estão me dando. Esse negócio é muito bom, gente. Tavares, parabéns pelo casamento. Acho que você casou dia 23 com a sua esposa e o Botafogo já, de uma vez só. Ser indicada pelo técnico Léo Condé, você sente uma responsabilidade, um peso ainda maior. Claro que você tem uma coisa da versatilidade dentro de campo, mas saber que é uma indicação do professor. Dá um pezinho ali, porque tem que mandar ver de verdade. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Assim, fico muito feliz pela oportunidade que o professor Léo Condé me deu, por ter levado meu nome à diretoria. E agora, é poder ajudar ele ali de campo junto aos meus companheiros, sempre dando o melhor, para poder levar o Botafogo a uma semifinal e final do Campeonato Paulista. Boa tarde. Eu encaro com naturalidade. Eu vou fazer o papel do torcedor Fiat, minha carreira toda em futebol, carreira de bairro, começando agora no profissional. Com naturalidade, vou jogar na minha posição, como sempre tentando servir os atacantes, e espero que eu lhe dar bastante paz para eles fazer em grupo. 33 partidas em 38 jogos pelo Oeste na Série B, foi isso? É, eu tive 36 partidas disponíveis aqui na terceira rodada. Ah, perfeito. Bom, Daniel, a gente olha para você e respeitosamente, né, mas se você entrar no âmbito dos juniores ali, ninguém vai estranhar para todo mundo achar que é, né, pela sua afeição, carinha de menino, etc. Desde campo, a gente sabe que você é gigante, que você é grandão. Como é que você enfrenta as atas, os volantes, enfim, dos adversários que têm, às vezes, até o dobro do seu pote físico? É, quanto à afeição, isso é bom, né? Acho que o pior é se eu tivesse cara de velho, quando tiver um de 35, então, eu estava com 28, vai dar pra enganar a merda do futebol e jogar mais tempo. E, quanto ao seu adversário, é um cara normal, tamanho, como me assusta, pouco, salário, estátua do jogador. Aí, dentro de campo, elas contra 11 e a gente se resolveu pela vitória. Danielzinho, natural do Rio de Janeiro, revelado pelo Fluminense, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como chegou o Fluminense, quantos anos atuou lá na categoria de base e indo agora para o estado de São Paulo, jogando no Oeste, agora no Botafogo, está gostando do futebol paulista? Eu cheguei no Fluminense com sete anos de futebol, e depois fui para o Fluminense e fiz minha carreira toda no Fluminense, até o ano de 2016, que foi a primeira vez que eu saí e joguei pelo Oeste, e agora teve os dois em trás para o Oeste, agora no Botafogo, e estou gostando, estou gostando da vida de São Paulo, está sendo boa, estou até perdendo um pouco do espaço carioca, então todos estamos bastante sim, estou muito feliz com a oportunidade de jogar no Botafogo, que é um time que tem muita tradição, primeiro vem no Campeonato Paulista, então espero desempenhar muito melhor do que eu fiz na Série B, só evoluir. Danielzinho, na sua apresentação, já recebeu a camisa 10, essa aí vai ser sua, você não faz pra ninguém? Não vai depender de mim, com certeza, né, se eu começar a titular mesmo com a camisa 10, eu vou fazer de tudo para não perder a posição, vir para o primeiro campeonato, começar a titular, e manter até o final a posição e me destatar, ajudar o Botafogo, e eu e o Botafogo conseguimos conquistar grandes coisas nesse campeonato. Danielzinho, boa tarde, essa camisa 10, história do Botafogo, vai precisar ou não vai? Boa tarde, com certeza não, acho que é o que todo jogador quer, é responsabilidade, jogar em clube grande, com torcida, então essa oportunidade que eu estou tendo aqui no Botafogo, eu vou agarrar as minhas ideias e com certeza vou aproveitar ela. Boa tarde, vamos lá. Boa tarde, vamos lá.